Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Feche a porta do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do mundo Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado 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 Obrigado